A superação não depende de classe social, cor ou educação. Depende de ter um objetivo e lutar por ele com fé, com esperança. Superar uma dificuldade não quer dizer que você terá todo o sucesso para sempre. Significa alcançar uma vitória a cada momento. Ter medo de desistir é normal. O que não deveria ser comum é você não persistir, continuar em ação. E uma ação super é uma ação necessária quando se encontram obstáculos, desafios, situações dos mais diversos tipos. Superar então pode ser entendido como uma ação que nos leva ao êxito, à vitória, à realização e à liberdade. O mundo está cheio de exemplos de homens e mulheres que fizeram coisas que não imaginávamos ser possível. E é sobre isso que vamos falar no programa de hoje. E para o bate-papo ficar ainda melhor, recebemos o jornalista Jonas Bardetta, que vai comentar sobre a importância da mídia para o paradesporto. Raíssa Lobato, psicóloga que trabalha com atletas que possuem vários tipos de deficiência. E o para-atleta Tiago Santos, que sofreu um acidente de moto em 2003. E a gente começa conversando com o Tiago. Tiago, um pouco da tua história de superação. Obrigado pelo convite. Começou em 2003, após um acidente de moto, onde eu tive perda de movimento no braço direito. E depois assisti a Paralimpíadas de 2004 em Atenas. E através dessa Paralimpíadas que houve uma possibilidade de recomeço na minha vida. Porque antes eu era jogador de futebol, então tinha uma carreira de jogador de futebol até no Bahia, no Camaçari, aqui na região. Eu vou voltar daqui a pouquinho nessa tua trajetória, porque eu sei que ela é muito rica. E você disse algo interessante, recomeçar. Raíssa, todos podem recomeçar? Com certeza. Todos têm essa resiliência? Então, a resiliência é uma habilidade que não são todos que têm. Se a gente for tentar traduzir, é a capacidade que um ser humano tem de recomeçar mesmo, de não se afetar pelas adversidades da vida e se prejudicar. Então, essa habilidade, geralmente, ela está muito atrelada. Hoje em dia, os estudos indicam que é a genética da pessoa, a história de vida dessa pessoa e a cultura onde ela está inserida. Então, cada um vai manifestar essa habilidade de uma certa forma. Só que ela, ela pode ser desenvolvida por qualquer pessoa. Basta ter toda essa determinação de querer, essa gana de querer recomeçar, não se acomodar. Jonas, você é um contador de história como jornalista, tem acompanhado muitas histórias, muitos personagens. A história do Tiago te impressiona e por quê? Sim, já faz aproximadamente dois anos que a gente realiza um trabalho com os paratletas. E para a gente foi uma coisa nova, porque a gente sempre está acostumado com o futebol, que no Brasil é o país do futebol. Tivemos que aprender muita coisa, ensinamos muita coisa para eles, mas a gente acaba aprendendo muita coisa com as histórias que ele conta, que os paratletas contam. E o Tiago foi o nosso primeiro contato que nós tivemos com o paratletismo, foi através do Tiago. Ele nos ensinou muita coisa e a gente continua ainda aprendendo. E felizmente já estamos aí, um ajudando o outro há mais de dois anos já. Tiago, a produção me informa aqui que você nada pelo menos 8 mil metros por semana, você corre 60 quilômetros e pedala 400 quilômetros em média. É isso mesmo. Você antes do acidente, você tinha esses hábitos? Não, nenhum. Uma paixão que eu tenho até hoje é o ciclismo. Sim. Então, o ciclismo até fazia assim, mas não esses 400 quilômetros. Porque o treinamento do triatlo sempre é duas modalidades por dia, mais um treinamento muscular. Mas qual foi o ponto da virada, assim, que você decidiu, vou me superar, quero reescrever, quero escrever uma nova história? É, eu sempre tenho, tive essa vontade de ser diferente, sabe, de buscar algo diferente, sabe, querer alguma coisa a mais, sempre. É uma coisa minha já, que eu sempre quero me superar cada dia a mais. Não se contentar com o comum, com o simples. Simples, eu não consigo. Cada dia eu quero uma coisa diferente, um desafio novo. E foi isso que, graças a Deus, que me colocou. E através da televisão, assistindo a Paralimpíada de Atenas, eu vi uma modalidade de natação, que eu comecei na natação. Aí depois eu sinto, nossa, é muito pouco, está faltando alguma coisa ainda. Aí eu comecei com o ciclismo, falei, está faltando alguma coisa ainda. Aí eu falei, vou correr um pouquinho. Aí tive a oportunidade de conhecer o meu primeiro técnico, que é o Cuca, lá de Ubatuba, que me apresentou o triatlo. Aí foi paixão. Você é de Taubaté? Sou de Taubaté. Raíssa, você é psicóloga também de um outro atleta, que é o André Rocha. Isso, o André Rocha, que ele é do atletismo, do arremesso de peso. Está aí disputando grandes competições. Inclusive, convocado pela seleção brasileira. Exatamente. Vai para o Canadá agora. E ele está aí cada vez mais se superando. Cada vez mais a persistência dele, a determinação dele faz com que ele alcance cada vez mais sucesso. Nós vamos voltar a esse case, essa história, daqui a pouquinho, porque nós temos imagens do André. Então vamos acompanhar a história do André Rocha, convocado pela seleção brasileira, e que tem uma história de superação muito bonita. Veja. André é um vencedor nato. Fez de uma lesão medular causada por um grave acidente, o impulso que faltava para que sua carreira fosse arremessada para a frente. Então, eu durante uma ocorrência policial, eu vinha cair de uma laje, de um telhado, e sofri uma lesão na coluna, onde lesionou raiz e tive uma lesão medular também. Isso é muito difícil para qualquer pessoa. Fiquei em um período de depressão, um período bem longo, de no mínimo uns três anos na depressão profunda, passando por psicólogo, o apoio da família, de amigos. Não foi fácil, não foi fácil, mas graças a Deus eu encontrei o esporte, conheci novas pessoas também com deficiência, cada um com a sua história, sua particularidade. E isso, acho que um vai ajudando o outro com a sua própria história, né? Quem antes era conhecido como policial da cidade de Taubaté, hoje é reconhecido internacionalmente como dono do recorde pan-americano e a segunda melhor marca do mundo no arremesso de peso. O meu antigo professor me indicou para vir procurar o Guto, que o Guto estava com um projeto aqui, com um professor num projeto de esporte para todos, coisa e tal. Eu vim e no dia seguinte comecei a treinar, acho que passou um mês, dois meses, participei da minha primeira competição, quebrei o recorde da prova e aí as coisas começaram a acontecer e hoje estamos aí colhendo os frutos de tudo isso. Sou o atual recordista pan-americano no arremesso de peso na minha categoria, então assim, eu acho que as coisas estão bem encaminhadas. Com apenas um ano e oito meses de treino, André conquistou diversos títulos e agora foi convocado pela Seleção Brasileira Paralímpica. Ele atingiu também a marca de 9,15 metros durante a quinta etapa do Open Internacional de Paratletismo. A competição foi realizada no final do mês de abril e com isso o atleta garantiu a medalha de ouro na categoria F54. Quando eu vi meu nome na lista foi, nossa, foi uma emoção muito grande e agora torcer para que eu esteja em outras convocações aí, representando bem Itabaté. Então a gente acredita aí com a presença dele no Parapan de Toronto e no Mundial no Catar. E para chegar lá, o André conta com o apoio de uma torcedora especial. Ele procurou se fortalecer e não se entregar para isso. Disse para ele, sim, que essa é uma conquista dele, né, e que antes de mais nada ele já é um campeão para nós. Para mim, para minha família, para os meus filhos, eu tenho certeza disso. A gente tem um adolescente e morre de orgulho do pai. E a gente já fala isso para ele, você já é o nosso campeão. Realmente uma história de superação impressionante. Sucesso para você, André. Aqui nos estúdios eu continuo conversando com o Tiago Santos, com o jornalista Jonas Barbetta e a psicóloga Raíssa Lobato, que é psicóloga inclusive do André Rocha. Você dizia antes da matéria que ele realmente é um exemplo de superação. E você, o que você aprendeu, o que foi bom para você acompanhar a história desse atleta? Então, o André a cada dia ele se supera, né, e eu estando fazendo parte da equipe dele, para mim é uma honra ver a superação dele diária, de persistência. Você terminou crescendo também como ser humano, como profissional. Exatamente, com certeza. Ele foi o primeiro para-atleta que eu comecei a atender, né, e assim, muda completamente a forma de enxergar um para-atleta, porque estando, né, estudando um pouco mais sobre esse assunto, estando em eventos de para-atletismo, a gente começa a perceber que as pessoas enxergam um para-atleta como um coitado, às vezes pessoas que não estão ali perto dele. Mas aí quando realmente acompanha a realidade dele, vê que são pessoas de resiliência gigantesca, com uma força gigantesca, que muitas vezes a gente consegue ver isso claramente, por exemplo, numa Paralimpíada, o que às vezes a gente não enxerga tanto. O Tiago está aqui como prova, né? Tiago, em algum momento passou por tua cabeça, assim, esse sentimento de coitado, de impotente, de incapaz? No começo, sim. No começo eu sempre passo. Houve uma fase de desânimo. Foi, que eu comecei, que foi, a minha situação foi um pós-acidente, né, então eu nasci com uma deficiência, então adquiri ela. Então é uma coisa que a gente sofre mais. Então quando foi adquirida, aí eu senti essa parte de falar, o que eu vou fazer da minha vida? Você teve que se reeducar, porque é o teu braço direito, né? Eu tive que aprender tudo, escrever, escovar o dente, coisas básicas do dia a dia, fazer barba, todas essas coisas assim. Então foi onde que eu senti, você falou, o que eu vou fazer da minha vida, como que vai ser a situação, como as pessoas vão me olhar. Agora, graças a Deus, assim, sabe? Não, você se perguntou, e agora? É, realmente, não, e agora, o que eu vou fazer? E a vida vai ensinando a gente, no dia a dia, a gente vai aprendendo muita coisa. Como você enfrentou o olhar do outro? Nós sabemos que o que o outro diz a nosso respeito tem uma importância e tem um peso muito grande, né? Muito grande, muito grande. Você sofreu alguma discriminação, algum bullying? No começo, até sim, sabe? Mas, na verdade, eu me puni mais, sabe? Eu me cobri mais. Então, uma das coisas que foi bem interessante falar, que eu escondi muito o meu braço, porque desde 2003, 2004, até 2009, usando uma blusinha fina sobre o meu corpo, porque eu existava um calor imenso e eu não tirava, por vergonha, as pessoas olhavam. Claro que, olha, assim, algumas, assim, no começo, aí, coitado, como que foi essa vida? Então, assim, sabe, essa coisa de coitado, assim, é uma coisa que a gente não gosta muito, sabe? Então, é o que ela falou. A gente tem essa auto-supressão todo dia, a gente tem que se buscar todo dia, mas a gente não gosta, sabe, de ser tratado, ah, tadinho, deixa eu ajudar você. Não. A gente gosta de tentar fazer sozinho primeiro. Se não der, a gente pede ajuda. Jonas, é importante saber lidar com o ser humano que tem uma dificuldade nesse sentido. O brasileiro ainda precisa ter muito na sua cultura a abordagem, como lidar, não tratar como coitadinho, mas ajudar, inclusive, nessa superação. Isso, exatamente. Eu vejo que o Brasil ainda carece de programas, iniciativas públicas para poder direcionar as pessoas como se portar, se tratar com as pessoas que têm algum tipo de deficiência. Porque, às vezes, o que eu percebo é que as pessoas querem ajudar de alguma forma, mas não sabem como. Não sabem como. Então, por exemplo, tem uma pessoa que eu vi na rua esses dias um deficiente visual esperando para atravessar a rua e ninguém sabia, não sabia se tinha que pegar na mão dele, se tinha que colocar a mão dele no ombro, até que apareceu uma senhora lá e pegou pelo braço dele e ajudou ele a atravessar a rua. Então, assim, tem essa impressão de que no Brasil ainda falta um pouco disso. Falta, inclusive, acessibilidade. Acessibilidade, isso. Em muitos ambientes, né? Falta muita acessibilidade, mas falta também as pessoas saberem lidar com essa falta de acessibilidade e como ajudar as pessoas que precisam. Falta também uma conscientização? Sim, com certeza. Com certeza falta a conscientização. Até porque, de uma forma ou outra, foi aquilo que eu falei, a pessoa tenta ajudar de alguma forma, mas não sabe como. Mas não porque a pessoa não é ciente de que a outra precisa de ajuda, mas sim porque a pessoa realmente não domina em como ajudar as pessoas. Raíssa, o esporte é fantástico, é espetacular para uma inclusão social, inclusive. Exatamente, assim, no caso de uma pessoa que sofreu um acidente e, de repente, se vê com uma condição totalmente nova na vida dela, né? Às vezes, a perda de um membro ou, às vezes, a própria mobilidade acaba mudando, né? E ele sente aquela impotência, né? Tem todo um processo de luto, né? Que acontece. Que é importante também. Exatamente. Mas tem que sair desse processo de luto e enfrentar a vida. Isso. E o esporte, ele entra com uma porta para a aceitação dessa nova condição. Uma pessoa que se torna um para-atleta, é muito mais fácil para ela desenvolver a resiliência, desenvolver a aceitação dessa nova condição dela. Então, o esporte é fantástico em todos os aspectos mesmo. E o Tiago, ele não se conteve, não se contentou somente em ser um atleta. Ele está determinado a fazer mais coisas, né? Um pouco mais sobre a tua história. Então, aí, depois, após o futebol, que eu tive um terror perigo do acidente, comecei nessa carreira nova de para-atleta, em 2004. E comecei nadando até 2009. De 2009... Aí você achou que era pouco? É, comecei a fazer motonbike e ciclismo. Aí, falei, nossa, está faltando alguma coisa. Aí, comecei a correr e comecei no cross-treato. O que diferencia do tradicional hoje do triatlo, que é natação no mar mesmo, ou lago, faz motonbike e corre montanha. Estrada de terra, fechado, trilhas, assim. E o tradicional é totalmente tudo no asfalto, né? E eu sempre gostei dessas coisas mais... Esforça de desafio. É, desafio mais forte, sabe? Eu adorei. E foi através disso aí, desse cross-treato, que eu realmente entrei no triatlo tradicional. Que foi a primeira convocação, que eu fui o único para-atleta a representar o Brasil no Mundial de Cross-treato, que foi em 2011. Isso representou muito para você? Muito, muito. Mudou minha vida completamente. Mesmo? E o que mudou a tua vida? Ah, se autoconhecer mais, se autovalorizar. As pessoas sabem, aprender a dar valor em pequenas coisas, que hoje eu... Eu, antigamente, não via. Às vezes, as coisas estavam no meu rosto, assim, olhavam, assim, na minha cara, assim, eu não enxergava. E, assim, cumprimentando, a gente fica muito feliz de ajudar as pessoas. Porque eu falo por mim, através do Facebook, várias pessoas vieram até mim, perguntando, sabe, situações, ah, eu sou sedentário, como que eu posso fazer, Tiago? Sabe, graças a Deus, eu pude ajudar muita gente. Sabe, através só da história de me acompanhar, a pessoa, nossa, comecei a correr, comecei a caminhar. Você terminou sendo um espelho para elas. Muito, sabe, assim, vários para-atletas mesmo, na região mesmo, eu já coloquei várias pessoas para começar a fazer. E o propósito de vida meu, assim, de todos os para-atletas de hoje em dia, nossa, assim, é ajudar sempre o próximo. A gente ajuda um ao outro sempre. O que é diferente hoje, que tem muitos no outro esporte, dentro do para-exporto, existe muito essa autoajuda de um ajudando o próximo. Isso é muito bom, sabe? E isso reflete lá na frente, né? É, e essa característica que ele falou, né, de sentir que está ajudando o próximo, isso ajuda muito na resiliência também. Se sente útil. Exatamente. Então, isso acaba aumentando essa habilidade, então é uma coisa que ajuda a outra, né? Ele acaba ajudando as pessoas e ele sentir que ele está ajudando as pessoas também ajuda a ele mesmo. Nós vamos voltar a falar um pouco mais sobre isso. Eu estou conversando hoje no programa com Raíssa Lobato, ele é psicóloga, também com o jornalista Jonas Barbetta e o para-atleta Tiago Santos. O assunto de hoje é superação. Nós vamos ao intervalo e voltamos na sequência. Fique com a gente. É o seu novo acesso. É nossa terra no ar.